O pessoal cobra muito conteúdos free account aqui no canal. Por isso, eu decidi mostrar as duas melhores hunts free account pra você que voltou a jogar recentemente e quer ter um gostinho do jogo sem comprar premium account ainda. Quer comprar gift cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Agora com novos jogos. Acesse tibiablackjack.com, link na descrição. Fala aí, tibianos. Eu sou o Renan, do GM Tibia, e hoje eu estou aqui para provar pra vocês que dá pra jogar free account até level 200, se assim você quiser, conseguindo farmar e ganhar alguma experiência. Lembrando que para isso, eu acho interessante ter ao menos um amigo premium account para fazer os imbuiments pra você, vender seus loots no market pra melhorar o lucro, e se você for paladino, o amigo premium também pode comprar munições. Mas antes de começar, já aperta o botão vermelhinho de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho para receber todos os conteúdos do GM Tibia diretamente no seu YouTube. Já deixa também o seu like para mostrar pro YouTube que esse vídeo é relevante para a comunidade tibiana. O seu like conta muito. Já clicou no like e na inscrição? Então, vamos ao vídeo. Começando pela primeira hunt, que pode ser a hunt lucrativa para free accounts. A hunt, no caso, é a hunt de dragonlots e dragons, nas profundezas de Khazor Doom. Os dragons e dragonlots são fracos contra dano do elemento gelo e neutros contra dano físico. Além disso, o dano deles é genuinamente de fogo e físico, portanto, a proteção maior aqui deve ser contra fogo e físico. Essa hunt é talvez a hunt mais lucrativa, justamente pelas peles dos dragões, as dragonlots. Tanto a pele do dragão quanto a do dragonlord são peles que custam entre 3 e 5k cada. Um verdadeiro absurdo. Os dragons, de maneira geral, são uma hunt de lucro ao longo prazo e, eventualmente, uma hunt de 1 hora pode te dar algum prejuízo, dependendo da sorte. Mas, no fim das contas, caçando um imbuiment inteiro de 20 horas, você consegue tranquilamente pagar o imbuiment e ter um grande lucro e ainda pegar algum level. Já vi gente relatando que faz mais de 400k por hora de XP caçando aqui. É claro que essa XP e o lucro vai depender muito do seu level, mas acredito que a partir do level 80 você já começa a caçar aqui tranquilamente. Conforme for upando mais e mais, dá pra começar a puxar meia box ou algo do tipo e tacar avalanches constantemente. Como o free account quase não tem magia, aqui é ataque, mas avalanche para quase todas as vocações. K'nights sempre que possível com uma arma de elemento gelo e avalanche, mesmo que o dano mágico seja baixo. Faladinos. Não acho tão relevante usar diamants pelo preço da munição. Por isso, ainda acho interessante a munição single target e a avalanche, mas aí vai no teste. Se algum palha e level 150 quiser testar as Diamond Arrows, passa aqui depois e dá o feedback. Sócer e druida, avalanche, ilurando e caetano. Agora vamos à questão de runas de charme. Aqui as runas principais são o freeze, obviamente, e o wound, já que o dano físico é de 100% nas duas criaturas. Além disso, você pode usar outras duas runas que free accounts costumam ter, que é a gut e a scavenger. Gut aumenta em 20% os produtos de criatura, o que vai melhorar muito seus drops na sua range. E a scavenger melhora suas chances de tirar a pele da criatura em 25%. Aqui a minha opinião é, se você pretende ficar free account eternamente, as runas gut e scavenger podem valer a pena. Se o free account é algo momentâneo e pretende ser premium algum dia, foca em liberar as runas de ataque e defesa, como, por exemplo, freeze e wound, uma vez que elas vão ser úteis no futuro. Tendo as duas, usa freeze em um e wound no outro. A ideia desse respawn é lurar os dragões até encontrar um DL e fazer a box que você aguenta. Se você não aguentar mais de 3, vá com calma, pegue de 3 em 3 e vai testando seu personagem. Lembrando que deixei o caminho até o respawn vindo de Carlin, mas prefiro o caminho até Cazordun, que também vou mostrar no vídeo. Enquanto ficamos no respawn e vou mostrando a extensão dele, deixa eu lembrar vocês do nosso clube de membros do canal GM Tibia. Por apenas um troquinho, você já ajuda esse canal a continuar fazendo conteúdos de Tibia. Então, clica aqui embaixo e seja membro da família GM Tibia. Além disso, se de alguma forma esse vídeo te ajudou, deixe seu valeu aqui embaixo, custando também bem pouco. Clicando no valeu, você ajuda os criadores de conteúdo do Tibia e ainda ganha destaque no seu comentário. Bom, demonstrado esse respawn, vamos a outro respawn do Tibia em área free, que também vale a pena. É mais um respawn com acesso em Cazordun. Estou falando dos Drill Worms, na mina interna da cidade de Cais. Os Drill Worms são criaturas que têm fraqueza contra o dano fogo e são neutras contra o dano físico. Portanto, aqui você pode usar armas elementais de fogo ou mesmo dano físico normal. Se puder usar algum set que proteja contra o dano físico ou danos de poison, aproveite para usar. Esses são os principais danos da Hunt. Junto dos Drill Worms, você encontra o Iverns e Giant Spiders. Todos dando danos similares ao dos Drill Worms, quando o assunto é elementos dos danos. Quanto aos Iverns, cuidado com a wave que te deixa bêbado. Sempre tem em mãos um Dwarven Ring, caso necessário. Os Drill Worms podem te dar um bom lucro com a quantidade de GPs, joias, além dos Duarven Rings que costumam ser bem caros em determinados servidores. Os Iverns e a Giant Spider complementam bem o lucro, principalmente pelos itens de criatura, como o Ivern Talisman e a Spider Silk. Já vi muita gente fazendo mais de 300k por hora sendo free account, o que já é uma boa XP para free. E o respawn tem duas partes, uma com mais Iverns e outra com mais Giant Spiders. Se zerar um lado, corre para o outro e fica fazendo essa alternância. Vou deixar um pouco do respawn no fundo enquanto dou mais características em relação à utilização de itens e forma de caçar. Os Knights usam o combo da arma de elemento fogo mais a GFB, o Paladino o mesmo combo de GFB com dano físico e os Druids e Sorcerer caetando GFB e sendo feliz. Para os Paladinos, eu não aconselho as Diamond Arrows, principalmente pelo preço da munição. Provavelmente vai dar prejudo. E infelizmente, o free account é meio refém de runas e a GFB vai se encaixar bem nessa situação. Com relação às runas de Charme, aqui é bem claro que a Inflame e a Wound são as principais. Mas você sempre tem a opção da runa Guts para tentar dropar mais itens de criatura. Aqui a Guts precisa ser colocada no Ivern pelo Ivern Talismã. Como você é free account, você só pode botar duas runas por vez. Então, focaria na Inflame e na Wound. Afinal, a maioria das pessoas pensa em ter Premium um dia. Então, eu deixaria a Guts de lado. E se você é free account, comenta aqui embaixo alguma outra hunt que você acharia interessante de ser mostrada em vídeo. Quem sabe eu não faço um outro vídeo mostrando mais opções para free account se divertir no Tibia, mesmo em levels mais baixos. E se ficou até aqui, dá uma olhada nessa opção de bestiário em área free. Tenho certeza que você vai liberar todas as runas que precisa dando uma olhada nesse vídeo. Clica aí e vai lá ver. Um forte abraço do Renan, do GM Tibia e valeu!